Plantão não, você vai assinar no papel que você vai vir comigo aqui em São Bernardo, que você não é delegado mais de plantão não, você vai comandar a delegacia mais especializada daqui e prender crime organizado que nem você faz, você vai ser bem aproveitado. Eu falei, sim senhor. Eu sou um soldado, sim senhor, não senhor, o senhor quer morrer. Chegou aqui em São Bernardo. Cheguei aqui em São Bernardo, titular da Dizzy de São Bernardo. Na época do Luiz Marinho, do prefeito? Prefeito Luiz Marinho, o primeiro evento, o primeiro evento, fui no evento, o prefeito estava presente, Luiz Marinho, grande amigo, um cara mil, não tenho nada para falar dele, um cara dez. O Marinho chegou e virou para mim e falou assim, é, o pessoal fala que tem muito PCC nessa cidade, mas nunca vi ninguém prender um PCC aqui. Nem sei se tem mesmo, se é poato ou se é todo mundo amigo. Foi uma brincadeira. Aqui não tem polícia, é verdade. Foi uma brincadeira, mas assim, eu fiquei extremamente ofendido. Entendi. Desacreditando da polícia. Não, assim, ele falou, pô, PCC nunca prende aqui? Entendi. Aí eu peguei, voltei para a delegacia. Ah, é? Você disse, nunca prende. Voltei para a delegacia, fui na sala do meu chefe, do doutor Bueno, falei, chefe, você percebeu o que o prefeito falou sobre o partido, sobre a facção e tal? Percebi. Ah, mas todo mundo fala. Falei, posso atropelar os caras? Posso fazer o meu trabalho em cima do crime organizado, aqui focar nisso? Ele falou, foca. Ele falou, vai para cima, prende todo mundo, se eles quiserem matar, mata nós dois. Vamos embora, vamos fazer o nosso trabalho. Que bravo ele, hein? Ótimo, ótimo. Velho do cara. Ali era bravo. Ali é pedra 90, ali aguenta. É seguro, é um suporte, entendeu? Você tem uma pessoa... Você tem um chefe que... Hoje em dia o doutor Hélio Bressan, mas o doutor Bueno era muito forte. E aí ele falou, pode fazer. Ele falou, prende todo mundo, senta o pau. Isso a gente estava em março de 2013, aqui no centro de São Bernardo, março de 2013. Cheguei na delegacia, perguntei, falei, quem são os melhores investigadores da cidade de PCC? A Eliana, o Magno, o Marcelo, Eliana, Magno, Marcelo, Coscaque, falecido, Eurico, Brito e fulano. Eu montei uma equipe para crime organizado. Uma equipe só para fazer rastreamento, trabalho em cima de dados, um trabalho inteligente. Trabalho de inteligência. De inteligência. E aí eu peguei para começar o trabalho, o ladrão mais famoso que tinha em São Bernardo, o cara que falavam que era facção. Fui lá, comecei a investigar ele e comecei uma investigação. Passados três meses, eu deflaguei a operação Sintonia 1. Foram aproximadamente 35 membros do PCC, três meses depois, 35 membros do PCC da cadeia. Eu menagei um filme? A série? O que? Aquela série Sintonia? Não, a série, a minha operação é a anterior. É porque Sintonia é o termo que eles usam, porque você tem que estar na Sintonia, na linha. Sim. Então, como era uma operação baseada em interceptação telefônica, na época, era a Operação Sintonia. E aí eu montei a Operação Sintonia sem ninguém saber. Eu não avisei a Delegacia Geral, era um trabalho muito fechado. E dentro desse trabalho eu peguei o Daniel Vinícius Canônico, que chama-se Judeu ou Cego, que era uma liderança na época. Eu cheguei em cara muito grande, a gente começou um trabalho ali, mas chegou em vários membros da cúpula. E deflaguei o trabalho, fizemos as prisões, foi um choque, porque o secretário me chamou, o secretário de segurança me chamou. Foi um trabalho muito grande. Muito grande, o delegado geral. Deu repercussão em TV, tudo. Parou tudo, o meu chefe, eles chamaram, porque eles não sabiam que a gente estava mexendo, que tinha chegado tão profundo em termos de partido. E foi o meu primeiro cartão de visita de São Bernardo, aí depois fui no prefeito e falei, prefeito, a gente conseguiu fazer um comentário, e a gente conseguiu fazer um trabalho aqui. E aí nesse período que eu fiquei em São Bernardo, foi o período que eu mais tive contato em combater a facção. Eu combati muito a facção no DEIC, mas o meu maior trabalho de combate à facção foi aqui em São Bernardo. Você fez parte do DEIC também? Quatro anos. Quatro anos do DEIC. Quatro anos do DEIC, eu fui assistente da quarta delegacia, eu cheguei no DEIC para ser titular, mas aconteceram algumas coisas, mudou umas coisas lá. Acabei assistente, fui assistente da quarta delegacia, roubou condomínio e fiquei um ano. Desarticulei várias quadrinhas de condomínio nesse um ano, ganhei uma passagem de graça do governo coreano, tinha uma quadrinha que só roubava a casa de coreano. Roupa condomínio não é uma delegacia que todo mundo gosta não. Você pegou uma buchinha ali. Mas é legal, mas é legal. É uma bucha. Mas é uma buchinha no começo. É porque o ladrão de condomínio é menor. É menor, é jovem. Eu estava vindo da cúpula do PCC. Me botaram de férias, vai descansar um pouco. Eu estava vindo dos bichão, dos monstrão, aí para o rouba condomínio. Mas assim, graças a Deus, deu para fazer um belo estrago. Eles lembram de todos de mim até hoje. Ao ponto dos coreanos agradecer. Pô, ganhei 10 dias na Coreia, passagem aérea. Foi a única vez na minha vida que eu viajei de primeira classe. Rapaz, eu fui para a Coreia ruim demais. Seul, fui para Seul. Você foi também, João? Foi também? E aí, não gostou, Juliano? Rapaz, é pimenta demais. É pimenta até o talo. Não, é pimenta e repolho. Chama cochujang aquela pimenta. Aí, Juliano, aí lascou para o atleta. Pimenta e repolho, tinha uns insetos lá para quem tinha coragem também. Mas ali, para aqueles lados, é pesada a comida. Eu sou um grande fã da culinária coreana. Eu cozinho comida coreana, faço vários pratos coreanos. Eu tenho um monte de amigos coreanos, você vai comer comida coreana em casa, a gente vai filmar e eu vou quebrar esse estigma. Eu vou te mostrar a comida coreana. Não, a gente consegue dosar. Chama cochujang a pimenta coreana. E você diminui as quantidades, mas ela... Para ficar mais próximo para o brasileiro, né? Isso, dá para dar uma brasileirada. Lá é muito pesado, mas eu estou experiente de comida coreana. Da Cunha, você ganhou de presente uma viagem da Coreia porque os comerciantes coreanos têm o hábito de guardar dinheiro no apartamento, né? Coreanos e chinês. E eram grandes vítimas, né? Vítimas. O ladrão de economia gosta de coreanos, chinês e pessoas... Empresários, médicos, pessoas bem-sucedidas. Isso que eles atacavam. E aí tinha... Você fez todo um mapeamento disso? Um trabalho investigativo ferrado. Um mês. Um mês. Assim, historinhas, né? Aí dizem de São Bernardo e do PCC. Dois anos de PCC até o pescoço. Fiz tanto PCC, tanto PCC, tanto PCC que me mandaram para o DEIC. Porque o DEIC é especializado em crime organizado. Então falaram assim, ó. Como o delegado acabou se especializando, eu estava combatendo o crime organizado no estado de uma delegacia regional, que era aqui. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Os caras falaram, então coloca ele aonde combate. Na cúpula. Na cúpula. E aí, graças ao trabalho de São Bernardo, eu fui convidado para fazer parte do DEIC, que, na minha opinião, é elite da Polícia Civil. Tchau. Tchau. Obrigado.